Bem-vindo de volta ao Área Curiosa, onde mergulhamos fundo no desconhecido e desvendamos os mistérios mais arrepiantes. Mas antes de começarmos, se quiser apoiar o canal, curta o vídeo e deixe um comentário. Porque eu sou o Eric e hoje você confere os 5 vídeos mais assustadores que você já viu. Criatura da Floresta Em 3 de março de 2021, a youtuber chamada Melmurder postou um vídeo em seu canal, no qual ela caminha por uma floresta sueca tarde da noite. Apenas se ouvem os sons das árvores e a escuridão se estende ao longo do horizonte. No entanto, a youtuber não faz ideia de que algo a mais está na floresta com ela naquela noite. Na descrição do vídeo, Melmurder menciona que estava tentando criar uma história para sua página no Instagram, enquanto caminhava na floresta tarde da noite. Após postar as histórias em sua conta, ela recebeu imediatamente muitas mensagens de seus seguidores, dizendo que havia algo bastante perturbador que ela capturou em determinado momento do vídeo. Isso a fez voltar e revisar as imagens. E o que ela viu a petrificou completamente. Melmurder, esta semana, eu me pergunto se fosse uma espécie de fantasma ou criatura misteriosa, acompanhando Melmurder no vídeo. A pessoa que enviou o vídeo insiste que não tem absolutamente ideia do que seja aquilo e afirma que não criou nenhum fake. Até hoje, ela está completamente sem pistas sobre o que acabou capturando na câmera. O que você acha que ela filmou naquela noite? Seria algum tipo de fantasma ou entidade humana? Vou deixar você julgar aí nos comentários. Escola abandonada Chris, do canal Uberx Hill, está explorando uma antiga escola abandonada, chamada Central Academy, que dizem ser bastante assustadora. Claro, como Chris já fez esse tipo de coisa antes, ele decide entrar e dar uma olhada para ver se há algo de interessante. Em apenas dois minutos na investigação, ao se aproximar do vestiário da escola, algo muito arrepiante acontece. Mas Chris parece não perceber. Um tempo depois, enquanto explorava um corredor escuro e sombrio, algo muito semelhante acontece, igualmente aterrorizante. Especializo Neste ponto da investigação, Chris não percebeu absolutamente nada acontecendo, mas continua olhando ao redor mesmo assim. À medida que se aproxima dos minutos finais de sua investigação, ele experimenta mais algumas coisas arrepiantes antes de poder sair. Música Como mencionado anteriormente, parece que Chris não percebeu nada o observando de trás das colunas e janelas. No entanto, se você observar atentamente, pode notar o que parece ser uma espécie de sombra misteriosa, mantendo um olhar atento sobre ele. Uma coisa é certa, quando ele revisou as imagens mais tarde, com toda certeza levou um susto ao perceber isso. Babá Eletrônica Em janeiro de 2013, um canal chamado Maximum Disclosure, publicou um vídeo que parece ser gravado no quarto de uma criança pequena, tarde da noite. O quarto está decorado com itens típicos de um quarto de criança, como um berço, o que parece ser um tapete de brinquedos no chão, e um cavalinho de balanço. Preste muita atenção no cavalinho ao assistir a este trecho e veja o que acontece. E aí Legenda Adriana Zanotto Mesmo que isso pareça ser falso, ainda é um trecho bastante assustador. Não é possível ver nenhum fio ligado a ele, mas é claro que esses poderiam ter sido removidos. Na descrição do vídeo, a Maximum Disclosure afirma que o vídeo foi gravado enquanto o bebê estava tomando banho. E foi isso que foi capturado enquanto o pai e o bebê estavam no banheiro. O que você acha? Este é um vídeo autêntico de uma entidade paranormal balançando um cavalinho de balanço para frente e para trás? Ou é tudo uma farsa? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Pescaria O homem no YouTube, conhecido pelo nome de usuário Psychosocial, está relaxando em um barco, pescando e tentando aproveitar um dia quente e ensolarado do lado de fora. Por um tempo, ele está fazendo exatamente isso. Parece não ter preocupações no mundo. No entanto, isso muda rapidamente quando ele começa a ouvir algo extremamente assustador e inexplicável. Dê uma olhada. Dê uma olhada. Você ouviu o que está gritando? Isso é algo que você deve estar preocupado? Sim, há pessoas que estão indo. Eu acho que meu dia vai ser terminado. Eu acho que você está bem? Eu acho que você está bem. Curiosamente, um telespectador menciona que em certo momento parece que a mulher está dizendo, estão me matando, em espanhol. Se isso realmente era uma mulher em perigo, só podemos esperar que ela tenha recebido a ajuda necessária antes que fosse tarde demais. Fazenda Abandonada O canal no YouTube, New Reality Paranormal, é ótimo. E se concentra em explorações paranormais que ocorrem em prédios abandonados e decadentes. Além de outros vídeos sinistros que proporcionarão sua dose de terror. Em um vídeo específico, a equipe por trás do canal se aventura em uma assustadora fazenda abandonada, localizada em algum lugar do sul da Califórnia. O vídeo completo tem aproximadamente 45 minutos de duração. Então se você procura uma investigação paranormal detalhada e extensa, este vídeo provavelmente será muito bem-vindo para você. No entanto, uma das coisas mais assustadoras no vídeo acontece no final, quando um dos homens do grupo tenta fazer contato com um possível espírito da área. Veja só. Uma das voz, Stephen, que é aqui. Quem é o Stephen? Um outro homem. Die, die. Esse lugar está em casa. Um pouco de calma está em meia agora. Você tem meia. Pode ser difícil de acreditar, mas algo bizarro estava acontecendo durante esse trecho. E se você não percebeu, eu não o culpo. Mas ao ajustar o brilho, parece ficar mais claro. Olhe para a esquerda da tela e veja se consegue identificar agora. Vale ressaltar também que essa estranha aparição fantasmagórica começa a se mover apenas alguns segundos após a equipe começar a falar em voz alta. O que significa que esse fantasma poderia estar tentando responder as suas palavras. Ou talvez haja uma explicação mais simples para isso. O que você acha? Deixe-me saber nos comentários. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Área Curiosa. E eu espero que você tenha gostado. Então não esqueça de deixar o seu like e fazer um comentário. Ah, e tem dois vídeos aqui na tela que eu garanto que você vai adorar. Então escolhe um, clica e começa a assistir.